Você está começando a empreender ou já tem o seu negócio e quer saber por que é importante divulgar sua marca nas redes sociais? Então você veio ao lugar certo. Vamos te explicar por que estar online pode te ajudar a vender mais. Logo depois da vinheta. E aí, gente? Eu sou a Amanda e aqui no PJ de hoje eu vou te contar se você deve ou não investir nas redes sociais para crescer o seu negócio. No final você me conta se eu tenho razão. Sabe aquela máxima que falam quem não é visto não é lembrado? É muito por aí mesmo. Se você quer vender mais, as pessoas precisam te conhecer e lembrar de você na hora de comprar. Por isso, divulgar o seu negócio é tão importante. É através do marketing que as pessoas vão conhecer o seu produto ou serviço, se interessar, comprar e, quem sabe, virar um cliente fiel. Hoje, uma das formas mais eficazes de promover o seu negócio é através das redes sociais. Sim, o mundo é digital e é online onde as pessoas passam grande parte do tempo. Vai me dizer que você não usa Instagram, Facebook, TikTok ou alguma outra rede? Então pronto, né? É ali que seu público também vai estar. Elas servem não apenas como um espaço de entretenimento e relacionamento, mas também como um espaço de compras. Sim, é isso mesmo. Elas podem funcionar como lojas virtuais. A gente até tem um vídeo falando mais sobre isso. Para te ajudar, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder assistir depois. Bora entender um pouquinho mais sobre as vantagens de se estar nas redes sociais? Primeiro de tudo é a visibilidade de marca. Ao estar presente no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e outras mais, você é visto e passa a ser conhecido pelas pessoas. Dessa forma, elas passam a funcionar como uma grande vitrine dos seus produtos e serviços. Ao criar um conteúdo interessante, ou seja, se a sua marca se conectar mesmo com a rede e com o público, mais e mais pessoas vão conhecer o seu produto ou serviço e, eventualmente, comprar ou fechar o negócio com você. E quanto mais relevante for o seu conteúdo, mais as pessoas vão compartilhar, comentar e curtir. Consequentemente, mais a rede irá entregar para mais gente de forma orgânica. É isso mesmo. É assim que ela opera, o chamado algoritmo das redes. Portanto, esse efeito em cadeia é uma excelente forma das pessoas conhecerem o seu negócio. É quase como um boca a boca digital, sabe? Bom, até aqui já falamos não só de um, mas sim de dois pontos positivos, hein? Tô te dando uma moral. Além de visibilidade, temos também outra vantagem, que é aumentar o seu público. Falando em aumentar, você pode dar uma forcinha para o seu público crescer, não apenas organicamente. E tem como você fazer isso através de posts patrocinados. As redes sociais permitem que você possa investir determinado valor nos seus posts e criar campanhas que vão ser entregues para um ou mais segmentos do seu interesse. Você pode personalizar esses segmentos, como idade, sexo, localização e muito mais. O que é mais vantajoso, porque você consegue atingir um número alto de pessoas qualificadas, ou seja, exatamente quem tem interesse no que você tem a oferecer, por um custo baixo. Recapitulando para você entender, tá? Você consegue aumentar o seu público de duas formas nas redes. Ou alcançando organicamente através de suas publicações, ou por um anúncio pago. Quanto mais seguidores, mais a sua grande vitrine online precisa estar atrativa para os seus produtos, não é mesmo? Por isso, não fique só preso à oferta, preço e venda e essas coisas, tá? Claro que isso é importante, mas vai muito além. As pessoas procuram se conectar com histórias antes mesmo de finalizar uma compra. Fidelize essa conexão com a marca. Portanto, faça conteúdo de qualidade. Tá, agora você vai me perguntar, mas como? Por exemplo, se você trabalha fazendo bolos, não precisa apenas expor seus produtos com link para encomendas ou tabela com os preços. Mas você pode fazer um vídeo de receita caseira para que o seu seguidor possa fazer um bolo de fim de tarde também. Não necessariamente precisa ser ensinando a fazer exatamente o que você vende. Mas você entendeu a lógica? Isso faz com que ele crie laços com a sua marca. E com certeza, quando ele precisar comprar um bolo, você vai ser o primeiro que ele vai lembrar. Ah, e aproveite esse espaço e invista na identidade visual que você definiu para a sua marca. Escolha as cores da sua marca, tire boas fotos e faça bons vídeos. Vamos ser sinceros, né? Ninguém gosta de um ambiente bagunçado. Além disso, as redes sociais são ótimos canais de interação, seja por comentário, direct ou até mesmo no WhatsApp. Com essas ferramentas, você pode começar ou dar continuidade no seu atendimento, podendo coletar feedbacks e muito mais. Então, além de funcionar como uma vitrine, as redes podem ser bem importantes durante o seu processo de venda e pós-venda. Ou seja, é um lugar em que você pode atrair, gerar interesse, converter, fidelizar e encantar o seu cliente. Ah, e antes que eu me esqueça, outra vantagem bem importante é a mensuração dos resultados. O marketing digital te permite ver o seu desempenho tanto orgânico quanto pago, aquele que eu te contei um pouquinho atrás. Isso é essencial para que você possa pensar em estratégias e entender o que funciona e o que não funciona para o seu negócio. Essa é uma das grandes desvantagens do marketing tradicional e o que faz o digital ser tão queridinho pelos times de marketing. E você ainda consegue ter acesso a ferramentas, muitas delas gratuitas, para saber o desempenho dos seus esforços. A gente vai ter um vídeo só para te dar essas dicas, tá? Então já corre para se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Mas afinal, você deve estar pensando, além do tempo que eu preciso para gerir o meu negócio, eu também vou precisar estar em todas as redes sociais, saber todas as trends e tudo mais? Calma, não precisa. Você é um empreendedor e não um povo. Apesar de às vezes a gente sentir que é quase a mesma coisa, né? Existem algumas redes sociais que estão mais em alta do que as outras, como é o caso do Instagram, Facebook, Twitter e, mais recentemente, o TikTok. Mas na realidade, tudo vai depender do seu tipo de negócio e do perfil do seu público. Às vezes, o WhatsApp pode ser uma rede mais eficaz, então é ali que o seu esforço deve estar. Isso pode acontecer com qualquer outra rede social. Por isso, é essencial entender quem é o seu público-alvo, o que eles fazem, onde vivem e como se alimentam. Mas brincadeiras à parte, é mais ou menos por aí mesmo. Agora que você já sabe por que é importante investir nas redes sociais para o seu negócio, anota essas dicas rápidas que eu vou te passar. 1. Entenda qual é o público que você quer alcançar. 2. Planeie seus conteúdos, faça um calendário de postagem e poste com frequência. 3. Crie conteúdos relevantes para o seu público. 4. Não esqueça de interagir com quem comenta e manda mensagem nas suas redes. 5. Depare uma verba para investir em posts patrocinados. e 6. Monitore seus resultados, monte uma estratégia e recalcule a rota sempre que necessário. Não se preocupa que se precisar, eu te ajudo nessa parte. E se quiser se aprofundar de forma prática nesse assunto, já se inscreve no canal e ativa o sininho porque em breve eu vou te dar dicas das melhores ferramentas para o seu planejamento e mensuração de resultados. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu estou de volta. Tchau, tchau! Tchau, tchau!